é a chuva para tirar o desespero opa mão é água santa mais uma vez a gente fala o que você fala o jovem torcida mais soberba tá ligado toda hora eu estou quieto acontece o culpado sou eu inteligente e culpado sempre só seria melhor eu ter ido ver o Pelé E como vocês estão? Bem vindos aos Mar de Nochas hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo aqui no nosso canal no Youtube e hoje vamos ter reações São Paulinhas depois de mais uma classificação na uma final do Palmeiras no Paulistao que tá boa né, tá uma face imparável até jogando tranquilo consegue ganhar e passa por encima de tudo passa o trator mesmo sim, não foi um jogo brilhante, não foi um jogo amassador lituano um time que tá defendendo muito né retranqueiro mas é respeitável porque não tem muita qualidade como para ir jogar tu a tu né é impossível, é impossível pegar o Palmeiras em iguais condições é impossível é impossível mas Palmeiras fez o trabalho fez um gol um gol do Murilo Murilo que é um artilheiro já temos sempre Gustavo Gomes e Murilo que sabemos que eles fazem gols toda hora toda vez que Palmeiras precisa de um gol importante eles resolvem né exatamente parabéns para a torcida do Verdao mais uma final de novo que fácil como falou meu irmão é Supercopa Copinha e agora pode já ter até um Paulistao mais exatamente pode defender o título também né sim parabéns parabéns e também deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo para que você assista a todos os canais dos São Paulinhos canais top demais engraçados lembre muito inscrever-se lá deixar seu like e também comentar e parabéns ao Monstro Verde né que tá boado mais uma mais uma e vamos ver como rangeram os São Paulinhos e também não vamos ver se falam sobre essa jogada essa jogada polêmica teve teve mas eu acho que tá tudo legal tudo legal pra mim também a maioria das pessoas fala isso também e vamos ver eu acho que os São Paulinhos também secaram muito né depois lembremos que os Corinthians e São Paulo já tá fora né já estão eliminados já teve semifinais então o Palmeiras é eliminado eu vou atrás de cada um que vieram zoar falando no Instagram agora se o Palmeiras se classificar vocês podem ir lá de novo e falar cadê o Jó que vocês podem ir é isso cara Palmeiras jogando em casa novamente né aquele bom e velho discurso a gente sabe da força da equipe do Palmeiras jogando aí no Allianz complicado é cara eu chuto pelo menos 1 a 0 porque eu acho que o Ituano vai tentar segurar bastante acho que é evidente evidente acertou o placar mano paga o bagulho pra travar pelo amor de Deus hein com o cabelo verde em homenagem ao verdão antes é o gol cara já era minha opinião e? BOL LARO! caraca que defesa que defesa mas eu falei o goleiro está defendendo pra caraca ele fica olhando e vamos pra cima pô e nas jogadas é uma boa parada defesa defesa tá aí ó Palmeiras ataca 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 morre vai fazer o gol né é realidade pô o goleiro está salvando está defendendo tudo e os caras ficam aí só parado vamos esperar o gol procura está na hora pôr aguanta mais vamos tirar a bola da alha muita força muita força também aí é questão de dar chutão né aí o zagueiro deitado quer fazer alguma coisa da chuva do caramba homem do ano é a chuva pra tirar o desespero oba a mão é água santa água santa né era parecido mais se não fosse o goleiro mas o palmeiras lágrimas policianas também monstros né as lágrimas são paulinas exato vai dar trabalho no brasileiro e eu acredito que é um dos finalistas também da libertadores né vamos ser realistas é mais um ano aí pro palmeiras brigar por títulos de novo e é isso quem quiser depois trocar ideia aí lá no instagram segue nosso instagram mano não não ai caramba chegava a mão a mão vai demorando cara só que o goleiro pegou a bola aí o palmeiro voltou o batom atrás voltou nem sei direito como que essa bola entrou olha isso o goleiro chegou a pegar não sei sim né chegou a pegar rebote, rebote gol deu aquela quicada e eu mori peixe cabeça não posso falar do nada não mas tava lindo tava tentando muito pra fazer o gol tava lindo mais uma vez o palmeiras o palmeiras está no final e eu não me alego em dizer isso mas é real é verdade mais um ano ano passado foi pra final que o São Paulo foi ano passado parece bucle já só que foi ano retrasado também foi São Paulo também e o São Paulo foi campeão enfim três finais já é o Palmeiras dois mil e vinte e três quatro quatro a chance de ir pra final mas o Palmeiras acabou aí preenchendo o primeiro lugar é o primeiro finalista segunda-feira amanhã a gente vai descobrir quem que vai ser se vai ser o Bragantino se vai ser o Água Santa eu acho que vai ser o Bragantino e esse final vai dar Palmeiras e Bragantino e aí já sabe né que a gente vai mal aceitar eu acho o Água Santa vamos com calma eu também vamos continuar acompanhando Palmeiras jogou bem mas eu acho que poderia ter sido melhor mas e e não aí não aí não aí não faltando goleiro alguém me empurrou não alguma coisa aconteceu não é possível não não é possível pra sumir tudo não não vai pra entrar vai pra entrar não 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 é verdade o cara se apoiou pra subir pra cabecear isso aí é bom mas tem gente Palmeiras tava aceitando os caras não sei lá é é é é sempre da bola parada olha lá olha lá olha lá o cara ali foi um um bardeio de jogar sempre o cara foi tirar o cara foi tirar ele jogou com o é olha lá ó segurou aqui ó no cara aqui ó não deixou o cara subir não deixou o cara subir sabe o pai? olha quem é que merda que merda força o cara não acha assim é o meu problema mas ele não consegue sempre fazer o gol então mas é eu ouvi o próprio comentário que o Caes falou é verdade o cara a barada faz uma falta do jeito que o Dudu queria porque aí acaba na bola parada que é o forte do bolo sim sempre na bola parada né a face o cara cometeu ele não deixou o cara subir cara eu queria atirar a bola acabou não deu chance para a zebra apesar de achar que o gol foi vingular o Balmeiras jogou muito mais mereceu controlou o jogo pressão e do ano fez jogar ali no segundo tempo mas também o Everton fez uma defesa é merecido o Balmeiras assim não ninguém viu é o Everton é verdade você está bravo já era caraca caramba o Javis está deixando o Gomes ele não vai pegar aqui né o Balmeiras estava muito bem o Balmeiras estava muito bem o que você disse o Balmeiras está falando no jeito que você gosta o Balmeiras não acabou não não acabou não não acabou estou sentindo que o goto quer fazer alguma coisa não é certo não é certo não é sério não é mal eles estão desanimados não 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 o lelo está pegando tudo Tava. Tava pegando tudo. Não, mas o moleque pegou. Ô Bruninho, pegou. Não, não, mas vamos fazer, Gabriel. O bagulho fica até firma. Fica forçado, tio. Porque, tipo, nós aqui, nós sabemos que todo ano pode ganhar. Agora você já tá torcendo pros caras e ainda fica fingindo aí, tipo, pô, pare de pegar. Não meira. Nunca perdi o jogo de mandar de cadar nas partes. Agora você nunca mandou jogar, pô. Você não manda na sua casa, você não manda em lugar nenhum. Você não manda na casa. Nem casa você tem, mano. É o quê? A biblioteconomia pode ser chamada de casa de alguém, tô dizendo. Sabe que na verdade é outro lado, né? Tava de aguassar, né? Na verdade é outro lado. São Paulo e Palmeiras, majestuos, São Paulo e Corinthians. Pelo clássico. Mas pra mim já é melhor do que eles fossem Santos, né? É, porque Santos é irrelevante, né? Mas deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto. Mais tarde tem live, mano. Deixa os caras falando aí, seus caras. E aí depois fala, Raul de Palmeiras fala aí, põe pra rua. Marcia, vocês tem meus fechamentos, o que não fecha é preciso agora. Eu vou diminuir o canal. Eu vou diminuir o canal. Fiquei, fecha comigo, que aí vai crescer, parceiro. Que legal, viu? Os boletos do seu, tchau. Palmeiras ganhou de goleada sobre o poderoso Ituano. Olha. É, goleada em cima do poderoso Ituano. Para trás, Palmeiras. Pode esperar. Seu vento. Crebre, galeador. Marco, goleiro. Espera. A soberba vai lhe derrubar. E quando derrubar, eu estiver e vai jogar um pá de carro em cima do Parmeiras, cara. O time morfético, mas a torcida é mais soberba que qualquer coisa nessa terra, hein? O palmeirense é soberba, hein? Puta que pare... Aguanta mais isso do Palmeiras. Pucicidinha é soberba, mas aguarde, hein? A sua hora vai chegar, pode ser certeiro. Que legal Madrid. De ser capaz de fazerезa. Puta que pare... Não vou morrer até o dia. Isso vai acontecer. De novo? A sua vez a gravar, você vai apertar a mano... É contagiosa Que mais? Eu pagaria ingresso para ver o Cantando Eu te lembro que eu te lembro de hoje Legal demais Essa história que aconteceu com os palmeiros De 2015 para cá Não é que eu te lembro Todos os palmeiros aqui, ó Todos os palmeiros Acabou a guiçada, mano Caralho Acabou o concerto E aí, que ali é meu ferreiro Doze minutos, cara Doze minutos Quando os palmeiros abriu E abriu Demorou Mas chegou Chegou, como sempre Doze minutos Doze minutos Doze minutos Doze minutos O Palmeiras faz até o segundo gol Agora o Palmeiras Um a mais um título Campeão Paulista Doze minutos 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 Pan ... Doze minutos Ó o treinador de garra O cara tá ligado toda hora em seus canais, muito engraçados, falam a verdade também, e só um meio tricolor, né? A maior parte dos rivais falam que reconhecem que o Palmeiras tá fazendo uma fase legal demais, que merece, mas alguns também falam aí que foi falta, que navegou, que tá assaltando o Ituano, não, mano, agora mesmo, depois dessa eliminação, desse jeito contra a Gua Santa e contra Ituano, vocês não tem que falar, mano, é verdade, com muito respeito eu falo isso, com muito respeito, cabeça baixa, né? Exatamente, e reconhecer aos demais quando eu faço um bom trabalho, Sim, é isso, o projeto que tem, o planejamento que tem agora mesmo o Palmeiras, é outra coisa, estrutura, jogadores, elenco, treinador, é outra coisa, tá fazendo um trabalho muito legal, ótimo, ótimo, muito melhor que os rivais paulistas que foram eliminados, Santos, em que falar, porque não chega nem as mata-mata, exatamente, e São Paulo que foi eliminado pelo Agua Santa, desse jeito, sim, Corinthians, pelo Ituano, pelo Ituano, pelo Ituano que hoje jogou e nem atacou, Ituano, lembremos que foi muito melhor na primeira parte contra o Corinthians, poderia ter convertido três gols, sim, jogando em casa do Corinthians, Cássio foi fundamental nesse jogo também, né? Foi fundamental. E Palmeiras não tomou sufoco, foi um jogo tranquilo, a única coisa que poderia preocupar muito os palmeirenses é chegar aos pênaltis, que essa era a intenção do Ituano, e o Ituano queria... Os pênaltis. Eles pensaram, já ganhamos do Corinthians nos pênaltis, já ganhamos do Ceará nos pênaltis, vamos ver se podemos ganhar do Palmeiras também nos pênaltis, mas... Apareceu morir, não tem como. E bombardeia, bombardeia, e acabou o jogo. Bom dia, bombardeia, tentou chegar muito, teve muitas chances do gol. O goleiro foi destaque do jogo também. E sobretudo nesse lance, nesse chutaço do Café Negra, do menino também que foi com desvio, eu não sei como pegou o goleiro. É verdade. Porque não, havia muitos jogadores no trajeto da rua. Foi a jogada mais clara de... Era um futebol também, né? Poderiam ser uns golaços, sobretudo do Meika. Que pegada do goleiro. Um bagaço. Mega mano. Missil, motor. Foi uma loucura também. Temos que respeitar esse homem mesmo. É isso, gente. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, gostaram do conteúdo, lembrem muito de deixar seu like aqui abaixo. Inscreva-se no canal. É muito importante. Você pode ajudar muita gente com isso. E comentem lá nos comentários vocês que acharam dessas reações que pra mim, como sempre, top demais. E parabéns ao Monstro Verde. Sim, né? Está em uma fase que é... É impossível. É impossível esse cara. Até na próxima reação e obrigado. É impossível.